Oi galerinha do vídeo, tudo bem? Hoje estamos aqui com a Isabela, dá um oi Isabela Nós estamos aqui na praça e nós vamos ensinar a correr de bicicleta? Nós vamos ensinar vocês a correr de bicicleta, tá bom? Não correio a pé na correria depois e depois um pouquinho, na hora de gravar um pouco, eu ando de bicicleta, pessoal, tá ok? Eu vou gostar e se vocês gostaram, damos seis likes! Isso aí, então vamos lá galera, vamos conferir aqui o vídeo, tá bom? Vamos ver se a Isabela sabe andar de bicicleta mesmo Uau, explica aí pra gente como é que foi Foi ótimo, mas eu me ensino muito até porque tem freio Tem freio? Aonde que é o freio? Ensina aí pras crianças, deixa eu ver É aqui pessoal, aqui olha, quando corre, assim olha, aqui é o treino pra parar Uau, muito bom Agora eu vou correr Então vai, corre de a pé agora pra gente ver Vai e volta hein Isso aí, ótimo, ótimo, volta aqui Volta aqui Explica aí pro pessoal Explica aí pro pessoal, e essa corrida aí, como é que foi? Ai, eu fui cansada Eu lá no meio deu um pulo Você deu um pulo? E você quer que o pessoal faz em casa também? Não Não? Então dá um tchau pra galerinha aí que a gente vai encerrar o canal, o vídeo do canal Tchau, tchau